Bom dia, bom dia as internautas, a todos vocês aí, 10 horas e 4 minutos TVWS aqui no Centro Serrote, na Pia 507, fazendo mais um pouco de vídeo aí pra você Mostrando aqui o tempo, né, terça-feira, 1 de 8 de 2023, mês de agosto Então gente, estou aqui, entrou o período da seca agora Então o mato aí está tudo seco, hoje vai ser pancada, devemos neblinar Clube aí mostrando que hoje à noite vai ter uma neblinada aí, pancada de neblina Hoje à noite, né, de manhã já neblinou um pouco Então gente, estou aqui na Pia 507, lá na frente está a cidade de Serrita, Pernambuco Estou bem longe da cidade aqui no Centro Serrote Pra vocês fazendo esse vídeo aí, quero que vocês comentem, compartilhem aí, acompanhem no YouTube O Hilton Cavalcante mostrando pra você A Pia 507, essa Pia também tem que, ela enlargue-se mais o acostamento Abrir mais um pouco pra dentro, do lado direito e do lado esquerdo Porque ela está muito estreita, agora começaram a botar essas faixas amarelas Está faltando as faixas brancas e tem que colocar as placas aí, sinalização Que não tem, que a pista era toda sinalizada, então tem que sinalizar aí E fazer aqui é o asfalto novo, tem que ser a pista nova lá de Serrita Vem de Serrita até a Missa do Vaqueiro, né gente? E tem aí o projeto aqui também, que passa bem aqui ao lado, ó É, a água, a doutora, que vem lá de Serrita, Pernambuco Subir aqui, pescar até o granito Pra lá, colocar água também aqui As mais da Pia 507, as casas que ficam bem aqui Embaixo, aqui de lado, um lugar de casa aí, sem serrote Mais casa aí na frente Passar aqui, nós vamos tentar errar também até Lá na frente, o Sítio Uruguai, a água encanada também Que está pra lá, então Já está marcado até o Antôniozinho ali, o projeto Da água, né gente? Bom dia Pra todos vocês aí Comenta aí, compartilha O canal do YouTube, domingo Vem aí, a pega de boi Aqui Do Sítio Uruguai A estrada Vem aí na frente Pessoal Entra à direita E vai Ao Sítio Uruguai lá Que é agora Domingo Seis Do oito Agora em agosto aí A pega de boi É Entre Lindinês E Francineide Então aguarda aí Tá chegando Beleza? Fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau